E esse microcomputador que você tá procurando, olha, tem desafio aqui na Fantasy, computadores, os vendedores técnicos que estão te esperando, é só você ligar e aprova o seu crédito também, né? Por telefone ele te indica a melhor máquina, te entrega dependendo do horário no mesmo dia, com a qualidade e estrutura que só que tem, 3 anos de garantia, 1 ano de peça, mais 2 mão de obra, tudo a pronto em 3, eu desafio preço com qualidade. Eu gosto de desafio. Eu desafio que você não ache preço com qualidade com essa estrutura que a gente te dá. Ah, Demar, então corre aqui pra Fantasy. Vem aqui que você vai fazer o seu melhor negócio, isso eu garanto pra você. Doutor Zucchi, 424, telefone 69507292. Vem, Tchê.